Música Um evento realizado na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira celebrou os 30 anos da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica em Santa Catarina O tema em destaque da comemoração é Mulheres no Poder com foco na diversidade de mulheres e diferentes trajetórias e carreiras O coletivo Mais União abriu o evento com uma apresentação artística As deputadas Ada Diluca e Marlene Fengler, representantes da bancada feminina da Alesc comentaram a importância de um evento como esse para a promoção de mulheres em espaços de poder De extrema importância porque tudo que for em benefício da mulher tudo que for em benefício de abrir portas é de suma importância e a mulher na carreira jurídica mais ainda porque ela tem uma ferramenta que é o judiciário Qualquer evento que promova a participação das mulheres em espaços de poder seja na carreira jurídica ou na política ou em qualquer outra carreira é muito importante porque inspira outras mulheres mostra que nós podemos, que já estivemos muito mais longe que já tivemos muito mais desafios a enfrentar ainda temos muitos, mas em conjunto todas as carreiras, as mulheres de modo geral se apoiando nós sem dúvida nenhuma vamos ocupar mais espaços e participar cada vez mais ativamente A ABMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica é uma organização não governamental que tem o objetivo de contribuir para o estudo crítico do direito e ações direcionadas sobre a perspectiva da defesa do empoderamento das mulheres de carreira jurídica e na luta pela igualdade de gênero A presidente nacional da entidade, Manuela Gonçalves prestigiou o evento e comentou a importante história da instituição para a inclusão das mulheres nos espaços jurídicos A Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica ela foi criada há 37 anos atrás em Belo Horizonte e desde então essa associação tem por finalidade principal a valorização na preservação dos direitos e garantias das mulheres de carreira jurídica, das mulheres e das meninas em estado de vulnerabilidade Já a presidente estadual da ABMCJ, Ingrid Hofstadter comentou sobre o tema dos 30 anos da instituição, que é Mulheres no Poder Nesse evento dos 30 anos, a gente vai falar sobre mulheres e poder porque nós entendemos que as mulheres de carreira jurídica elas estão prontas e preparadas para ocupar os espaços de poder e trazer esse protagonismo não só para as nossas carreiras, mas também para as outras coisas